Olá meus anjos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Gente, eu tô saindo agora pra ir lá na loja que eu vou dar aula presencial dos laços e eu vou levar essas peças aqui que eu fiz, né? Como eu tinha contado pra vocês numa livezinha aí, dizendo o que eu tava fazendo. Mas aí, antes de ir, eu não aguentei, eu quero mostrar pra vocês. Ó, eu quero começar primeiro mostrando esse aqui do Flamingo, que eu já tinha mostrado pra vocês que eu tinha feito errado por ser de personagens, ó. Tá vendo? Aqui o Flamingo tá em pé e aqui, quando o outro lado, ele fica de cabeça pra baixo. Aí, como eu percebi, eu ia fazer outro e vocês me deram uma ideia de levar esse aqui também pra mostrar pras alunas o que não deve ser feito. Então, eu vou levar esse, mas eu já consertei, ó. Aí, eu fiz um outro, agora de forma correta, tá vendo? Aqui o Flamingo está em pé e do outro lado também ele está em pezinho, tá vendo aqui, ó? Então, agora tá certo. Então, tá os dois aqui. Eu vou levar os dois aqui pra mostrar um certo e o que não está certo. Deixa eu colocar aqui. Além desse, eu fiz esse daqui também com essa fita floral. Gente, olha que coisa mais linda que ficou. Ó, esse aqui eu fiz com a fita floral e com esse cor de rosa. E fiz um lacinho aqui com uma coisinha mais clara combinando. E vou levar esse aqui. Aí, eu fiz esse aqui da lhama, como eu mostrei pra vocês, ó. Acho que isso aqui eu já tinha mostrado. Como a lhama, ela tanto fica umas em pé e outra deitada, então, não tem, não precisa, tá vendo, ó? Então, sempre vai ficar uma deitada e outra em pé, porque a própria fita já é assim, tá vendo? Tem uma em pé e tem uma deitada. Então, eu já fiz essa daqui. Deixa eu colocar aqui na tiara. Aqui tá na tiara. Aí, eu fiz esse modelo aqui, que é um laço floral, que já tem aqui no meu canal. Ó, coloquei essa flor de ABS aqui. Olha que legal aqui, ó, que ficou. Eu adorei o resultado. E também fiz ele com a lhama. Olha, gente, como é que ficou aqui, ó. Ele com a lhama, tá vendo? Uma lhama em pé e outra deitada. Tá vendo? Uma subindo e outra descendo, porque a fita é desse jeito aqui. E pra finalizar, eu fiz esse daqui, gente, que eu adorei o resultado, ó. Que é... Eu fiz um... Como é que chama? Um lacinho Chanel, com a fita número 5 em duas cores. Fiz o acabamento com essa flor de ABS. E eu fiz, gente, tipo uma presilha pra... Ó, pra adulto, ó. Eu coloquei num bico de pato de 7,5 e ficou parecendo aquelas presilhas de senhora. Como agora tá na moda esse negócio de... Acho que chama... Ai, ré, não sei o quê. Que é essas coisas pra adulto. E eu acho que é uma boa opção. Aqui eu usei 24... Um pedaço de fita de 24, um de 19 e um de 15. E aí fiz um lacinho Chanel, que também tem aqui no meu canal. Ó, eu forrei o bico de pato a parte de cima pra colar melhor. Ó, e eu adorei o resultado. Então, fala aí pra mim o que é que vocês acharam dos lacinhos. É... Diz aí pra mim se vocês querem que eu traga algum aqui. Deixa um comentário bacana. Deixa um like aí. Se você gostou aqui do resultado. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Agora eu vou lá na loja. Deixa lá que vai ser os laços de amostra pra poder a gente fazer o curso, tá bom? Um grande beijo no coração. Muita paz, muita luz, muita prosperidade. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.